Se o anticristo viesse hoje, ele faria aliança com a esquerda ou ele faria aliança com a direita? Você já percebeu que somente as redes sociais de pessoas da direita, como a de Pablo Marçal, são bloqueadas? E quando eu falo de direita, eu não estou falando apenas de um aspecto político. Eu estou falando de uma ideologia espiritual cristã que vai muito além da política. Agora, por que é que essas vozes estão sendo silenciadas? As crenças espirituais cristãs têm sido um pilar para muitas pessoas, oferecendo esperança, direção e um senso de propósito. Mas de uns anos para cá, parece que há uma ofensiva amassante contra essas ideias. Por que é que a esquerda, então, está cada vez mais rápida em censurar conteúdos e pessoas que promovem esses valores? Talvez porque esses valores desafiam uma agenda espiritual muito maior do que os nossos olhos podem ver. Uma que não quer ser questionada e que prefere a conformidade ao invés da verdade. Muitos que falam em nome desses princípios têm tido as suas vozes caladas com as suas redes bloqueadas. Como se houvesse um esforço coordenado para minimizar a influência das crenças espirituais dentro de espaços públicos. E isso levanta uma questão importante. Há uma razão para tudo isso. Porque toda nação que governou com princípios cristãos, ela governou com autoridade, mas com liberdade. Esses valores são o alicerce de uma sociedade muito próspera. Mas veja, o que acontece quando esses valores são abandonados, quando esses valores são quebrados? A moralidade se degrada, a ordem se desfaz e a liberdade se perde. Nações que perdem os princípios cristãos, geralmente, estão mergulhadas em muitas confusões. Esses exemplos servem como um grande alerta. Porque quando princípios cristãos, quando Deus não governa uma nação, quem é que governa? Eu não sei se você já percebeu, mas de 1990 até 2024, houve um aumento de 100% nas nações que são governadas pela esquerda. Você já ouviu falar do 666? Este número, no nosso contexto cristão, é reconhecido como o número da besta. Esse número simboliza uma rebelião contra a ordem divina e os princípios estabelecidos por Deus. De maneira semelhante, nós podemos também observar que a esquerda política é vista como um movimento que desafia a ordem tradicional e a ordem moral. Agora, pense comigo, Igreja do Senhor. Se o anticristo viesse hoje, ele faria aliança com a esquerda ou ele faria aliança com a direita? As ideologias dele seriam da esquerda ou seria da direita? A resposta é que provavelmente as suas ideologias se alinhariam com a esquerda. Você já deve estar entendendo que todos esses movimentos e essas mudanças de ideologias que estamos vendo têm um propósito claro. Preparar a volta do anticristo. Quando 70% das nações estiverem sob a influência das ideologias da esquerda, é provável que o cenário para o anticristo já esteja pronto. Por quê? Porque ele precisará dessa transformação global para ter o apoio das massas. Uma mudança significativa nas ideologias predominantes abriria o caminho para que as suas ideias e para que ele fosse aceito. Acorda, Igreja do Senhor. A verdadeira luta não é simplesmente contra o Pablo Marçal. A verdadeira luta é espiritual. É tempo de levantarmos um clamor como Igreja. Levantarmos um clamor por pessoas como Pablo Marçal, que defendem a nossa ideologia, a ideologia cristã. É tempo de orarmos intensamente. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades. Hoje, estão censurando pessoas da direita. Amanhã, talvez você será censurado. E você não poderá mais falar do amor de Cristo nas escolas, até mesmo na tua casa. Os seus filhos podem ser proibidos de saber sobre Jesus Cristo e a ideologia ateísta da esquerda será embutida sobre eles. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.